Olá meus amigos, hoje vamos falar um pouco desta planta que é o tinhorão, mais conhecido como Caladium. Hoje eu vou fazer o replantitela, que vocês podem observar que o vaso está muito pequeno, é um vaso de violeta, e essa é uma planta de bulbo. Então, vocês viram, estão com duas hastes, só duas folhas, eu vou colocar no vaso maior, para que ela solte mais folhas lindas, como essa aqui. Então, vamos lá, vamos para o replante. Aqui eu misturei uma terra preta, eu coloquei forte flores, um punhado, coloquei casca de ovo, triturada no liquidificador, e coloquei pedaços de carvão, pedaços de carvão, e esterco de vaca. Coloquei isso tudo para poder adubar, para que ela fique bem bonita. Então, vamos ao replante. Aqui no fundo eu já coloquei a pedra brita, né, agora vamos soltar ela aqui do vasinho. Soltar essa haste que está segurando as folhas, deixa eu dar uma apertada, legal, dá uma apertada, aí vamos ver, ainda não está solta, ainda não está solta. Vou apertando, porque ela vai soltando. Ó, soltou o torrão, como vocês podem ver, ó, está com bastante, bastante raiz, está vendo, em volta. Quer dizer, o vaso já estava ficando realmente pequeno. Então, vamos colocar num vaso um pouco maior. Na verdade, era para ser até maior que isso, mas, é o que eu tenho no momento. Então, vamos colocar aqui embaixo, um pouco de terra, para ela não ficar tão baixa. Agora, a gente pega, coloca o torrão aqui, ótimo, e vamos preencher a terra, pedaços de madeira também, para poder ajudar na decomposição, e vai adubando as raízes. Aqui, como vocês podem ver, pedra brita, mas eu tiro, e a pedra brita é só para o fundo. Pronto, e já está feito o replante do tinhorão. Agora, vamos colocar essa hastezinha, né, para que ela fique com as folhas certinhas, para cima. Porque, não elas ficam com as folhas caídas, até elas se sustentarem. A gente prende aqui direitinho, e pronto. Como vocês podem ver, né, já fizemos o replante aí, ó, dessa linda planta, que eu tinha o horão, agora eu vou colocar um pouco de água nela, e vamos colocar ela para, embaixo lá do sombrite, descansar, e logo, logo, ela já vai soltar mais folhas. Ponto água nela, vou colocar para cá, para não fazer muita sujeira. sozinho aqui, gente, para poder fazer o rio, é muito difícil. Viu, coloquei a água nela, a gente coloca água, até a água sair embaixo, tá, gente? É uma planta que gosta de bastante umidade, não gosta de água nas raízes, mas umidade na terra sim, ela gosta bastante. Isso aí pode ficar despreocupado. Então, tá aí, ó, a água já saiu embaixo, então tá ok. Não tem água empossada no vaso, é o que não pode ficar, água empossada no vaso. Então, é isso. Então, é esse mais um vídeo aí, e... Ver se precisar de alguma ajuda, dar uma comentada, pergunta, que o que eu puder ajudar, estarei ajudando. E, se puder, dar um like lá, curte o canal lá, por favor, acione o sininho, que sempre que aparecer algum vídeo novo, vocês já vão ser logo avisados. Então, tá bom, um abraço e fiquem com Deus. Bom dia, amigos. Vamos para a segunda parte do vídeo. Na primeira parte, eu fiz o replante, mostrei a vocês como faz a mistura do substrato. Plantamos ela, e logo depois, coloquei a água e deixei ela descansando, para que venha soltar mais folhas. E agora, como eu gosto sempre de mostrar realmente tudo que está acontecendo com a nossa planta, e que deu certo o nosso substrato. Então, aqui está. Olha, reparem, que deu tão certo, tão certo, que olha aqui, o que está soltando. Já está soltando uma nova folhinha. Ali já está vindo uma nova folhinha. Isso é um exemplo que o substrato foi bom, deu certo. Então, aí está o replante do tinhorão. Viu? Agora, ela vai soltar essa folha, mais e mais e mais, e logo vai estar bem cheio. Então, como vocês podem ver, o substrato direitinho, arrumado, desse jeito, vai dar muito certo. Podem ficar despreocupados. Olha como ele está. Lindo. Então, gente, é isso. E tudo que eu tenho para poder mostrar a vocês, ensinar a vocês, é isso. Com o exemplo da nova folhinha que está vindo. Então, um abraço e fiquem com Deus.